A Casa Cor nos propôs uma temática de falar a respeito de espaços de cura, de retratar espaços de cura. Então, o meu ambiente, o estar puro, ele leva justamente essa base, esse conceito da gente retratar através dos materiais que elas se somam e trazem um resultado de tranquilidade, de paz. Ele retrata, através das composições dos materiais e da forma, a pureza da alma e, através do layout, ele ressignifica o que é essencial para viver. O meu ambiente, ele está na composição dos materiais, desde a pedra natural do marmorizado no piso, o concreto na parede, fazendo um envelopamento na totalidade, a madeira na forma orgânica da parede, retratada também no branco, na pureza da cor. Então, é a junção de todos esses elementos contrapondo a centralização de um layout com luminária preta, cadeira e mesa, fazendo esse jogo de luz e sombra. Nós escolhemos especificamente designs brasileiros, que se somam a esse resultado. Nós temos mobiliário do Guilherme Torres, do Jader Almeida e uma obra de arte que enaltece a nossa fé e esse contraponto também de luz e sombra, do artista Zé Lima. O estar puro, ele traz uma reflexão sobre essa ressignificação do novo que a gente pode morar. Ele traz o que, de fato, é essencial e o que, de fato, pode transformar o nosso cotidiano numa vida mais prática, mais solúvel, mais equilibrada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto